40 deputados eleitos na eleição de outubro tomam posse amanhã, então agora efetivamente eles vão ocupar essas cadeiras no legislativo, né? Tem muita gente que foi reeleita, tem gente também que tá chegando pela primeira vez. O Alexandre Mendonça vai contar e trazer um pouco mais desses números. Fala, Xande. Pois é, Polito, agora é um novo ano, né? Um novo ano legislativo. Começa amanhã uma nova legislatura na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, em Florianópolis. E, claro, desses 40, 24 estão sendo reeleitos, né? Estão aí com seu segundo mandato. E mais 16 deputados vão tomar posse, então, pela primeira vez. A sessão solene tá prevista pra começar às 9 horas da manhã. E vai ser, claro, no plenário, né? Da Assembleia Legislativa, ali na Câmara de Deputados. E como manda o regimento interno, como ainda não foi eleito o novo presidente, quem vai ser o presidente da mesa, né? Pra poder empossar esses 40 deputados, geralmente, então, de acordo com esse regimento, é aquele que tem maior número de legislaturas, tem mais tempo de casa e também tem mais idade. E, nesse caso, é o padre Pedro Baldissera, do PT, que vai, então, presidir a mesa. Ele vai convocar todos eles, todos vão ser empossados. E aí, sim, depois dessa posse, é que vai ser aberta uma outra sessão solene para, então, fazer a eleição, né? Para o presidente da Assembleia Legislativa, que vai ocupar o cargo por até dois anos. Daqui a pouquinho, então, eu volto, Polito. Aliás, é importante dizer para as pessoas de casa, né? Que começa agora, então, a partir de amanhã, pra você começar realmente a cobrar, então, do seu deputado pra que aqueles bons projetos pra Santa Catarina comecem realmente a sair do papel, né? Daqui a pouquinho eu volto com outras informações, Polito. Obrigado, Xande. Inclusive, quero destacar que esse assunto está com mais informações complementares aqui, ó, na edição de hoje, do Jornal ND. Deputados estaduais tomam posse amanhã. Traz algumas informações complementares, além das que o Alexandre trouxe pra gente aqui também, na tela do Balanço Geral.